JPP2, oferecimento Rede Farma, um Natal no coração. Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas em acidente grave entre dois carros em Cruz do Espírito Santo. Mulher denuncia que foi vítima de violência sexual na frente dos filhos de um e cinco anos de idade. Veja também. O tradicional culto de Natal da Primeira Igreja Batista, que há mais de 20 anos acontece ao ar livre aqui no centro de João Pessoa. Tem também a mensagem de Natal do arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. E ainda a nossa mensagem musical neste 25 de dezembro, para você que nos acompanha todas as noites. Hoje é segunda-feira, o JPP2 começa agora. Olá, boa noite para você. A gente abre essa edição bem no clima de Natal, viu? A gente vai falar aqui sobre esse clima de Natal durante toda a edição de hoje e você vai acompanhar com a gente. No fim do jornal tem uma mensagem especial, musical, com 110 vozes, que vai emocionar você para essa noite de segunda-feira, viu? Ainda nessa edição a gente mostra, inclusive, o culto de Natal tradicional da Primeira Igreja Batista ainda hoje. A gente continua aqui porque se tem uma coisa que é tradicional é reunir a família, né? No dia seguinte à ceia, muita gente se reúne para arrequentar o que sobrou. Hoje de manhã, Danilo Alves foi até a casa de uma família que faz exatamente isso. E por lá, a diversão também é garantida. A gente vai dar uma respirada agora, né? Fazer um intervalo. Na volta, a gente conta para você a história de representatividade de um Papai Noel. E ainda hoje a gente tem a nossa mensagem natalina, musical. A gente, inclusive, vai ao vivo agora para o local do culto da Primeira Igreja Batista. Essas são imagens ao vivo, região central aqui de João Pessoa. O culto ainda não começou. Muita cadeira disponível. Já já os detalhes para você. O JPB 2 volta no instante só. Até já. Está terminando o feriado, né? E aí muitas famílias aproveitam para curtir a região da Orla de João Pessoa, ali entre as praias do Cabo Branco e de Tambaú. Herbert Araújo está por lá. Vai mostrar como é que está o movimento. Oi, Herbert. Boa noite para você. Oi, Herbert. Oi, Larissa. Muito boa noite a todos. Olha, é como a gente pode ver mesmo por aqui, né? Tem bastante movimento aqui na Orla. E nós encerramos o JPB 2 com a leveza e a musicalidade de 110 vozes. Boa noite. Feliz Natal. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 JPP2. Oferecimento Rede Farma. Um Natal no coração.